Ver assim pra mim não faz sentido algum Mesmo na dor eu jurei te amar Ainda que eu deva me sacrificar Se eu perdi toda a luz em mim Foi só pra te proteger até o fim Mesmo se eu errar ou me ferir Não vou duvidar, só conseguir Eu devo acreditar, lutar por esse amor Então vou ter a fé que abrir em mim